Olá igreja, a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicense capítulo 5 e versículo 17 diz o seguinte, orai sem cessar, igreja você precisa conhecer o efeito que tem uma oração orai sem cessar, quando você se encontra oprimido, perseguido, desistindo de tudo em que você pensa? Você pensa em abandonar o barco? Não abandone, simplesmente ore ore sem cessar, igreja você precisa ter noção, o valor e o poder de uma oração qual o valor de uma oração? Não sabemos, mas sabemos que tem poder a oração feita a Deus, uma oração completa, é uma oração que você terá retorno de todas as coisas boas, basta você crer e entregar nas mãos do Senhor, oração tem poder e tem efeito. Receba a palavra do Senhor em sua casa. Amém? Todo seja abençoado.